Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, estou aqui na Citroën Le Mans em Jundiaí e vou mostrar para vocês esse C4 Cactus 2022 X-Series, esse carro aqui que ele tem uma aparência de ser tipo uns top de linha pois ele tem os apliques em outras cores, a interna tem alguns detalhes aí que se destaca porém, por incrível que pareça, ele é o segundo mais barato do catálogo com várias versões ele fica acima do Live e abaixo do Fel, o Fel normal então é um carro que tem um custo-benefício, no meu ponto de vista, muito bom porque ele é uns de entrada que tem a aparência de ser um dos mais tops vou mostrar os detalhes para vocês, fixar o preço dessa unidade aqui que está em promoção para vocês aí no título e deixar o contato aqui do Antônio, então interessados em um C4 ou qualquer carro da Citroën entre em contato com ele aí, se você for daqui de Jundiaí e região antes dos detalhes, eu já vou adiantar para vocês, o valor desse aqui está por R$ 108.990 esse carro aqui é disponibilizado em dois cinzas, o cinza grafito e o cinza artense todos os dois, ele é essa ideia de o carro em uma cor e o teto em preto e são só apenas esses dois cinzas, não tem outra opção de cor bom, o conjunto óptico então, o destaque é o DRL em LED aqui, na parte superior ele vai ter o conjunto óptico padrão, esse carro aqui então, como eu falei, ele é um segundo mais de entrada da lista de versões então, ele vai ter algumas coisas aí de carro de entrada intermediária então, o conjunto óptico aqui, principal, farol alto e baixo, seta mais ao meio e farol de neblina mais abaixo vai ter esse destaque aqui nesse laranja a logo aí unido com esse friso aí encromado as rodas dele em preto, estão medidas 205 do pneu 60, as rodas são 16 uma versão acima vai ter rodas 17, que no caso vai ser aquelas rodas ali e aqui, uma polegada menor assinatura aqui da versão mais abaixo, X-Series vai ter esse detalhe aqui também em laranja repetidor de seta no retrovisor, que ele já é preto aqui a parte superior aqui, tudo no preto brilhante, porém aqui a coluna B e C é no preto fosco tem essa unção aqui que vem com o vidro traseiro as maçanetas de abertura no preto fosco só, antena rosqueável mais acima atrás vai ter os refletores assinatura da versão aqui mais no canto parte inferior preto fosco a luz de posição vai ter LED e o restante halógeno brake light mais acima no aerofólio e aqui a assinatura Cactus então, a assinatura Cactus é dos dois lados os dois lados é que eu pulei aqui, tá? ó, o rack de teto no preto fosco e é isso vou mostrar ele aqui pra vocês esse aqui é o X-Series ó, um detalhe que fica bem escondidinho é a câmera então, a câmera aqui de ré ó, na visão aqui em pé aqui você nem vê, ó então, a câmerazinha de ré ali mais no canto da placa aqui é o entrar no C4 Cactus o destaque é o tecido aqui no apoio de braço os vidros e retrovisores elétricos o destaque do banco que eu falei é aqui o... esse pequeno detalhe, né? então vai ter uma costura em laranja aqui a assinatura da versão X-Series e a costura laranja mais acima, tá? essa aqui é a visão em primeira pessoa um destaque do volante é o couro, né? então ele vai ter o acabamento em couro bicolor cinza e preto multifuncional vai ter os detalhes em preto e prata aqui na parte central assim como a parte inferior também, ó então o preto e a parte central em prata essa aqui é a chave dele então canivete com função de fechamento abertura do porta-malas e destrancamento, tá? é... o destaque desse carro aqui do Citroën C4 é o cluster em digital assim como a multimídia que é toda em digital e a regulagem do ar-condicionado que é digital também vai ser nos toques pela multimídia coloquei minha chave aqui ele já faz esse... essa... início, né? ele faz esse... desenho aí aí, ó assinatura Citroën tá? ó aviso ali de combustível baixo né? e... aqui você vai ter... na verdade aqui é energia baixa, né? então como é carro de showroom a gente ligando ele já volta aqui pra fazer a demonstração pra vocês bom o ar-condicionado dele então estando numa parte inicial por exemplo aqui, ó você aperta diretamente num desses... na verdade aqui, ó ele já vai pra climatização, né? como os toques dele do ar-condicionado é aqui na multimídia ele já vai diretamente então você vai ter ventilação e aqui temperatura que começa nos 14 graus é um item... é um... é muito bacana isso pois muitos carros começam em 17, 18 graus aqui começam nos 14 é bem baixinho é... pra ligar desligar aqui, né? então você vai ter também função automática e aqui pra desligar aqui ar-condicionado no máximo tá? é os desembastadores dos vidros travamento das portas e aqui pisca-alerta central ele vai ter também aqui o volume você apertando aqui fica mudo e aqui pra desligar multimídia multimídia que vai ter aí o Android Auto CarPlay é... com fio conectividade por aqui é... menu então você vai ter navegação climatização aplicativos veículo né? parâmetros do veículo farol conforto segurança né? então aquele padrão lá que eu já mostrei pra vocês né? aqui o cluster o destaque seria que ele é digital rotação fica mais acima e você vai ter ali marcação de combustível na esquerda e aqui na direita o modo eco tá? é o auxilio aí de economia temperatura externa aqui quilometragem do veículo cruz e contro então a regulagem do piloto automático fica aqui ó tá? é o colimitador e o cruz e contro a direção é extremamente leve né? aqui se eu não me engano é elétrica tá? não é hidráulica é elétrica já é mais top aviso ali de nível de combustível baixo né? então ele é bem linkado tá? muitas coisas do computador de bordo você vai regular por aqui tanto que pra mexer aqui no trip ele é bem simples tá? na verdade ó se você mexer aqui ali né? até eu confundo as vezes ó apertando aqui o que que é a parte do computador de bordo então você vai ter ali o computador de bordo simples aqui que vai refletir com a multimídia ali na opção de veículo tá? vai ter aí o farol com acendimento por aqui farol de neblina e ali função intermitente do limpador também vai ter o volante conta com regulagem de altura tá? e profundidade ó então é bem completo isso aqui vou desligar ele aqui ó então ah na verdade faltou uma coisa faltou a câmera de ré né? então você vai ter a câmera de ré aqui ó com essa qualidade né? isso aqui ó que tá chiando aqui é aquele adesivo na câmera de ré que eu tirei metade e não colei de volta ficou embaçado aqui e ele não vai ter o ângulo de exterço tá? mas vai ter a câmera aí com essa qualidade aí o câmbio automático vai ter também a opção de tocada manual ó passar reduzir marcha pra frente e passar pra trás tá? também tem o modo econômico que ele aparece ali no cluster e vai ter o modo esportivo tá? que seria aqui modo esporte apertando aqui o câmbio vai ficar mais reduzido e o motor vai trabalhar aí com mais injeção de combustível tá? a parte inferior aqui vai ter o automato 12V dois USB dois porta-copos um porta-objetos ali aqui vai ter porta-luvas airbags na frente a parte superior retrovisor simples iluminação aqui vai ter né? os espelhinhos dos dois lados assim como o porta-documentos aqui ó tá? aqui vai ter a regulagem fixação e é isso outra coisa que também tem é o porta-objetos aqui no apoio de braço tá? que tem o acabamento em tecido ó daí o freio de estacionamento tem esse desenho com o detalhe aqui em prata fosco o acabamento da porta atrás repete como a frente o tecido né? o banco também vai ter a costura em laranja aí destacando né? no sentido transversal recorte aqui no banco iluminação atrás ó porta-cabide e analisando um pouquinho aqui o espaço interno regulado pra mim que eu tenho um i70 e quatro mais ou menos quatro dedos de entre-eixos né? ele é um SUVzinho compacto que tem uma proporção boa inclusive o porta-malas razoável também aqui no porta-malas serão 320 litros de capacidade total todo encarpetado com iluminação aqui né? o top tether contra a peso da cadeirinha e aqui o tampão também tem o carpete né? com as fixações no estilo elástico tá? é... o tapete ele também tem um destaque ó então ele vai ter essa borracha aqui na lateral onde vai ter a assinatura da versão X-Series e em volta ele tem essa costura também no mesmo laranja tá? então o tapete dele é invocado né? ele não é um tapete rígido duro ele tem um tapete macio cara eu falo essa versão aqui dos de entrada aí o intermediário ela tá parecendo ser o melhor custo-benefício porque é mais diferenciada né? então vai ter o velcro aqui o 3 o triângulo macaco aqui e o step é do estilo fininho tá? o motor é 1.6 4 cilindros de 16 válvulas com corria dentada é aspiração natural e flex são 118 cavalos no etanol e 115 na gasolina e o torque de 16.1 quilogramas força metro em ambos combustíveis acoplado com a caixa automática de 6 marchas aizinho com conversor de torque e a tração dianteira esse carro faz 0 a 100 aí na casa dos 12 segundos e tem uma velocidade final aí de 190 quilômetros por hora tá? lembrando que o peso dele é de 1225 quilos tá certo? as médias de consumo do carro são essa aqui ó então você vai fazer aí 7.8 cidade etanol e 11.1 gasolina e estrada 9.4 etanol com 13.1 na gasolina tá? tá visto pra vocês se gostou do vídeo deixe seu like comente aí o que você acha dessa versão se é o melhor custo-benefício dos intermediários e os de entrada pra mim pelo menos ficou parecendo e é isso agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo valeu tchau Obrigado.